Como a hidratação pode ajudar na sua imunidade? Olá, eu sou o Marcelo Anselmo, estou aqui com um grande prazer contigo nesse vídeo para falarmos sobre essa relação muito interessante e particular, hidratação e imunidade. Como que o ato de beber água, comer alimentos com maior teor de água podem impactar diretamente na defesa do seu organismo, na sua imunidade. Precisamos compreender, em um primeiro momento, o que é imunidade. Essa palavra pode soar como algo, às vezes, muito complexo. E, na verdade, a complexidade que nós temos aqui, ela se traduz nos eventos imunitários que nós temos no nosso organismo. Mas, se pensarmos de uma forma mais prática e levando para o nosso dia a dia, entendemos que a imunidade é um conjunto de reações do nosso organismo para nos proteger, ou seja, um verdadeiro escudindo diversas reações moleculares, tecidoais, acontecem nos nossos órgãos, nos nossos músculos, no nosso sangue, para nos proteger, para nos proteger da ação de invasores, vírus, bactérias, que, se pouco a pouco crescem, que se ganham forma e superam a nossa barreira de imunidade, nos tornam doentes, ou seja, é assim que nós ingressamos na doença, independentemente de qual ela seja. Podemos consolidar, dessa forma, essa linha de raciocínio de que a imunidade é uma grande parede, ou seja, uma grande defensora da nossa existência, da nossa vida. Mas, Marcelo, como que a água, como que o ato de me hidratar pode potencializar essas reações imunes? Quando bebemos água, nós temos duas grandes funções para o nosso organismo. transporte de nutrientes e remoção de toxinas. O primeiro, quando nós transportamos, ou seja, esse fluxo de nutrientes, faz com que o nutriente, propriamente dito, que ele possa, vamos dizer assim, chegar onde ele precisa atuar, que ele possa ter o destino final na célula que ele é importante. Assim como a vassourinha, vamos dizer assim, como eu costumo brincar, a remoção de toxinas é muito importante também, pois ela consiste nessa limpeza, retirando essa película de lixo que pode ficar impregnada nas nossas cenas. Bom, agora que falamos sobre todos esses eventos ligados à hidratação, à imunidade, entendemos esses fundamentos e até mesmo essas teorias, já estamos ligando isso para o nosso cotidiano, não é mesmo? nós podemos aprofundar isso por meio de um jogo, olha que delícia, um quiz, chamado de quiz da hidratação. Como se dará esse quiz? Nós teremos algumas perguntas, eu irei falar para você uma pergunta, teremos possibilidades de afirmativas e você vai escolher aquela que você acredita que seja correta, que responde melhor a pergunta que eu fizer. Vamos mergulhar nesse jogo a partir de agora? Quanto devemos tomar de água diariamente? A, um litro? B, dois litros? Ou C, cinco litros? Um pouco polêmica essa pergunta, não é verdade? E você deve estar se perguntando, nossa Marcelo, será que essa afirmativa que eu escolhi é a certa? Pois bem, aqui é uma armadilha. Todas elas estão erradas, todas as afirmativas estão equivocadas. Sabe por quê? Nós precisamos compreender que a quantidade de água ideal para você ela é de fato individualizada. Você pode se saciar, você pode ter uma necessidade hídrica com dois litros de água. Mas, por exemplo, você pode ter um familiar seu que necessite de três litros e meio. Eu, confidenciando em exemplos, eu bebo aproximadamente quatro litros de água por dia. Olha que impactante. Mas isso quer dizer o seguinte, a quantidade de água ideal ela é individual, ela é inerente aos processos daquele organismo. Muitas vezes nós pensamos que, nossa, tomar dois litros de água, isso é ecoado em diversos locais, mas não é o correto de fato. O que nós precisamos compreender é que isso se leva de forma específica para as suas necessidades, para o teu organismo. Quais destas funções a água exerce no nosso organismo? A. Facilitar a digestão. B. Ajudar a eliminar a secreção nasal. C. Prevenir prisão de ventre. Nossa, Marcelo, eu fiquei com dúvida aqui, porque todas as afirmativas me pareceram corretas. Será que é isso mesmo? Haha, é isso mesmo. Todas as afirmativas estão corretas aqui nessa pergunta, ligada às funções da água. Ela vai nos ajudar e muito a digestão a que nós façamos o metabolismo, metabolizar, ou seja, a partícula do alimento que está um pouco maior, que ela possa ser quebrada, que ela possa ser diluída e chegue onde precisa chegar, como eu havia falado para você anteriormente, o transporte de nutrientes, ou seja, fazer com que determinada partícula chegue naquela célula, naquele órgão que precisa receber este fragmento. Isso vai nos auxiliar de forma muito interessante no que? Prisão de ventre, ou seja, a constipação crônica, o funcionamento ruim, débil do nosso intestino grosso e do nosso intestino delgado. Então faz com que o nosso ato de defecação, fazer cocô em si, se torne mais fácil, se torne menos custoso para o nosso organismo. Ou seja, a água vai nos ajudar muito no melhor trabalho digestivo para assimilar os nutrientes, bem como também jogar fora aquilo que não é necessário, aquilo que está a mais para o nosso organismo. agora nós temos um desafio junto, ajudar a Dona Maria da Penha. Eu irei descrever um caso para você, um caso muito real e que pode acontecer no teu dia a dia ou, sobretudo, no cotidiano de um familiar, somente de um familiar idoso. A Dona Maria da Penha é uma idosa que vem apresentando dificuldades de engolir, sejam alimentos sólidos, pastosos ou até mesmo os líquidos. E com receio de ter um engasgo um pouco mais profundo, ela vem evitando tomar água, porque justamente com a água, suco, bebidas em si, ela tem apresentado um sintoma ainda maior. Por que poderia ajudar Dona Maria da Penha? A não tomar água? B substituir água por suco? C diminuir a quantidade e os intervalos? Muito bem, esta é a resposta correta, diminuir a quantidade e os intervalos. Mas como isso se dá, Marcelo? Por que diminuir a quantidade e os intervalos? Como que isso vai ajudar a Dona Maria da Penha? se você pensar em uma ótica de que por vezes tomamos uma quantidade muito grande de água de uma só vez, isso fatalmente levará a um estresse maior da região laríngea, da região da traqueia, ou seja, localizadas na garganta. Isto quer dizer que estas áreas acabam se estressando, acabam levando a um desgaste delas e a passagem para o fluxo do líquido vai se estreitando, vai diminuindo. Logo, isso realça a possibilidade de um engasgo. a solução ela vem logo ao lado. Tomar uma quantidade menor, mas de forma mais fracionada, dividir mais isso da seguinte forma, ao invés de tomar 500 ml de água, uma quantidade razoável, uma quantidade até grande, a cada três horas você pode tomar 100 a 150 ml de água a cada uma hora. Um exemplo, matematicamente falando. Perceba como é interessante. Desse modo, nós reduzimos a probabilidade de termos o engasgo, fazendo com que a deglutição, a capacidade de engolir, ela desfagia, pois se isso for alterado de forma contínua, acabamos desencadeando uma condição que denominamos de desfagia, que significa a incapacidade de engolirmos, de deglutirmos. Pois bem, chegamos assim ao final do nosso quiz da hidratação, concluímos esse desafio juntos, eu parabenizo a você por ter trilhado esse jogo junto comigo, vou deixar para você nesse momento algumas dicas muito práticas de como trazer a hidratação para o seu cotidiano de forma leve, fácil e muito aplicável no teu cotidiano, você vai pensar aquilo que você considera nossa, isso que o Marcelo falou combina bastante comigo, principalmente para você que faz essa pergunta, nossa Marcelo, mas eu não consigo beber água, como melhorar isso? Vamos usar um checklist, vamos usar alguns exemplos, o primeiro deles é a nossa amiguinha, quem é a amiguinha? Ela, a garrafa de água, quando nós adotamos a garrafinha de água, nós temos uma quantidade já designada dentro da garrafinha e ela está ao nosso lado, na sua mesa de trabalho, independentemente de onde você trabalha, ela está ali no seu raio visual e isso ajuda muito a você lembrar de tomar água com maior frequência, o tamanho da garrafa não importa, você pode ter uma garrafinha menor ou maior, eu por exemplo tenho uma garrafa de quase um litro, oferecendo a vocês, porque eu tenho bastante água, mas o tamanho não importa, o que de fato tem relevância é você adotar essa parceira de jornada de mudança ou melhoria de hábito. Outro amigo que você tem também, e que esse é muito comum no dia a dia, ele se chama de celular, mais especificamente o alarme, você pode programar no seu celular alarmes, para facilitar a lembrança de tomar água, programando de meia e meia hora, de uma e uma hora, para aguçar a sua memória quanto ao lembrete de tomar água. um trampolim interessante que de fato podemos colocar entre aspas com essa palavra, trampolim de hábito, aparece no exercício físico. Geralmente quando fazemos exercício, aumentamos a temperatura corporal, temos uma maior produção de calor, gerando sudorese, ou seja, suor. isso faz com que precisemos reidratar, precisemos beber mais água. Logo no exercício físico, você pode levar a sua garrafinha que eu havia falado e beber mais água. Foi um grande prazer estar aqui com você, falar desse tema muito importante, a seiva da vida, que é a água e que se manifesta pela hidratação. Siga acompanhando o conteúdo do Sesc Verão no portal do Sesc e nas mídias sociais do Sesc. Um abraço fraternal e até a próxima!